Senhoras e senhores, estamos aqui no Armazém do Alemão Essa parede se desconhece faz anos E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da história desse bar É muito difícil fazer show em bar A gente não tá reclamando, só vou mostrar pra vocês o quanto é difícil Porque garçom passa na frente, quebra copo, o pau tora, é gente bêbada Mas graças a esse bar, a chavinha na minha vida virou E eu vou contar a história desse bar agora nesse vídeo Não esquece de dar like e assista a propaganda pra dar um dinheirinho pra nós Pensa no pedreiro, o maluco o dia todinho batendo uma látua O servente pedreiro, o cara descarregou um caminhão de tijolo no lugar errado Ele tem que carregar o caminhão novamente e ir pro lugar certo Chega lá uma da tarde, o cara puto, suado, cansado Leva uma marmita pra ele Aí ele abre a marmita Tem alface e granola O pedreiro enfia a colher no teu cu, velho E os veganos fazem churrasco E os veganos fazem churrasco O que? É Katie, né? Ah, aí Abençoa Quando é que eu tava? No churrasco vegano Churrasco vegano Por que nós vamos na churrascaria e nós temos um churrasqueiro, nós temos um... Tá quente, meu! Nossa, tá aqui? Você viu a velha? Vocês viu? Você viu? Você viu a velha? Você viu a velha? Você viu a velha? Que que eu vá beber? Vá beber no quê? Cerveja? Eu quero a mesma! Eu bebo pra caralho só mijo? Bebo, mijo, bebo, mijo, bebo... A pessoa levantou aquilo! Eu estou aqui com essa... Eu estou aqui com a velha? Eu estou aqui com a velha? Eu tenho aqui, eu estou aqui com a velha que a velha... Eu não sei o que está? Eu estou aqui com a velha? Foda-se o Zadano também, tá foda-se. Fazer show em bar é foda, cara. Fazer show em bar é foda. Eu sou comediante de bar, não começa em bar. Porque no teatro, teatro, você não tem, não tem, não tem... A galera vai no teatro, a galera senta, põe o ingresso, senta, assiste o show. Ele vai pra TV. Barra Nando. Pacaecopo. E a galera... Garçom passa com tábua de carne. É, é foda. A gente tá gravando, cara, tem uns garçom que ele fez na frente da câmera aqui e faz... Agora é foda. Agora é foda, gente. Faz cinco anos que eu faço show aqui no armazém. Cinco anos que tamo aqui no Boquerão, cinco anos. Eu, antes que você tava aqui no armazém alemão, eu achava que todo dono de bar era pau no cu. Primeiro dia de show aqui eu escutei que é alemão. Isso eu achava. Hoje eu tenho certeza. Que os donos de bar roubavam nós. Roubavam antigamente. Roubavam nós. Fazer show nos bairros, os caras não pagavam bilheteria pra nós. Isso é real. Não pagavam bilheteria, não dava comida pra nós. Nem água dava pra nós. Aí eu ia fazer um... Juro, isso é real. Hoje é legal. Hoje é legal. Antigamente é foda. Tipo... Embaçado. Aí... Não. Já contei minha vida pra um carroceiro, até o burro chorou. Quando acabei, quando acava o burro... Eu ia fazer show aqui com um cara, na época, cinco anos atrás, arrumou um show aqui. Um cara que trabalhava comigo. Bruno. Ele falou, cara, você achou um show no boqueirão pra nós fazermos? Eu falei, boqueirão? Porra, eu nem tenho colete, não. Não. Você embora aqui, eu cantava. Aí eu... Hoje eu moro no boqueirão. Primeiro que eu tô indo fazer show aqui, eu escutei com o alemão, o dono do bar. Polaco enjoado do caralho. Cheguei pra fazer o show, ele falou, tá aqui teu cachê, tá? Aí eu falei, fez show que ele falou, primeiro show aqui, eu vou lotar o barro. Vem todos meus amigos. Primeiro show, vem todos os amigos dele real. Tinha trinta pessoas. Trinta, velho. Eles não entendiam as piadas. Tudo velho? Assim, eu não. Aí ele recebeu o cachê, ele falou, vamos comprar. Eu falei, se você não me roubar... É um alemão do boqueirão, olha que perigo de vida que eu vi. Ele falou, não vou te roubar, eu não quero que dê o dinheiro. Eu falei, você não quer agora. Quando eu não te ensinar, você vai me roubar? Ele falou, vai tomar no cu, vai tomar no cu você. Nazista do caralho. Aí o alemão falou, sai daqui e nunca mais volto. Eu falei, chuta minha roupa. Primeiro dia eu discuti com o dono do bar, cara. O bar é foda, cara. O bar é foda tu fazer show, bicho. Eu tô muito feliz aqui há cinco anos do boqueirão. O fogo foi esse bar e o dono desse bar aqui foi que virou a chavinha na minha vida, senhor, senhor. Eu disse, de verdade. Foi que virou a chavinha na minha vida. Foi esse bar. E hoje eu chupo a rola dele. Não sei nem deixar. É bom alemão, pau rosa, sabe? O pau dele é rosa. Chapeletinho. E aí Aaaaaaah!